Música O governador de São Paulo e candidato a reeleição pelo PSB, Márcio França, está hoje em Rio Preto para um encontro com lideranças da coligação partidária. Márcio França chegou ao local do encontro cercado por correligionários e candidatos a deputado estadual e federal. Prefeitos, vereadores e simpatizantes da candidatura do governador lotaram o auditório da CIRP. Durante o discurso, França destacou que tem crescido nas pesquisas, falou sobre as propostas de governo e se mostrou otimista quanto a um segundo turno. A expectativa é a virada, a gente está produzindo muitos eventos em todos os lugares, você viu o clima aqui, o clima é que ninguém mais quer votar nessas coisas iguais, quer a novidade e a novidade de São Paulo é 40. De Rio Preto, Márcio França vai voltar para São Paulo, já que hoje não tem nenhum outro compromisso agendado de campanha.